Tem três processos, 48.500, 65.35, 2014, 93. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprovação do edital do leilão nº 3 de 2015, leilão A-5 de 2015, o qual se destina à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica. Diretor relator, doutor André Pepitone. Bom, coincidentemente, nessa sessão, então, nós homologamos e adjudicamos parcialmente o resultado do leilão A-5 de 2014 e, nesse momento, a gente também passa a avaliar a abertura de audiência pública para a edição do leilão A-5 de 2015. E a portaria do Ministério nº 653, já de dezembro de 2014, que foi alterada pela uma portaria já de 29 de janeiro de 2015. E o Ministério, diante disso, incubiu o anel de promover o leilão para a compra de energia elétrica provindos de empreendimentos de geração de fontes hidráulica e termoelétrica a cavão, a gás natural em ciclo combinado e biomassa, e denominado o leilão A-5. Em 22 de janeiro de 2014, o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria. E o relatório da EPE nº 14, de 22 de janeiro, descreveu o sistema de transmissão dos empreendimentos hidrelétricos acima de 50 megawatts. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, SRM, por intermédio da nota técnica nº 20, analisou as minutos do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado e propôs ajustes e alterações por conta das diretrizes definidas na portaria 653 e suas alterações. A SCG disponibilizou em 4 de fevereiro de 2015 anexos sobre as características técnicas dos empreendimentos acima de 50 megawatts. E a Comissão Especial de Licitação da ANEL, pela nota técnica nº 7, de 5 de fevereiro de 2015, apresentou a minuta do edital e dos anexos do leilão nº 3, de 2015, destacou as principais alterações em relação às regras do certame anterior e recomendou a abertura de audiência pública entre 11 de fevereiro e 6 de março de 2015 para subsidiar a aprovação do edital deste leilão, é o relatório. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 3 a 5, opinando em todos eles pela abertura de audiência pública nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 94.27.96. Então, senhores diretores, de acordo com as diretrizes do Ministério que foram estabelecidas na portaria 653, o leilão será realizado já agora no dia 30 de abril de 2015 e serão negociados nesse leilão produtos por quantidade com prazo de suprimento de 30 anos para empreendimentos hidrelétricos e produtos por disponibilidade, com prazo de suprimento de 25 anos, diferenciados por fontes para empreendimento de geração a partir de termoelétrica a cavão, gás natural em ciclo combinado e biomassa por CVU igual a zero. Ocorrerá o início de suprimento de energia elétrica já em 1º de janeiro de 2020 para todos os empreendimentos e deverão ser destinados os seguintes percentuais mínimos de energia ao mercado regulado. 10% para as PCHs, usinas hidrelétricas com potência igual ou inferior, na realidade é 30 MW, e ampliação de empreendimentos hidrelétricos existentes. Não, perdão, é 10% para as PCHs e também 10% para aquelas usinas que têm potência instalada igual ou inferior a 50 MW e também para ampliação de empreendimentos existentes. Então, 10% da energia tem que ser destinada obrigatoriamente ao ACR. E no caso das usinas superiores a 50 MW, esse montante aumenta para 70%, que é o mesmo percentual, o mesmo índice empregado para as usinas termoelétricas. E sobre os empreendimentos cadastrados, nós temos 7 UHS cadastradas, o que totaliza 649 MW. Aqui as PCHs, que no leilão a menos simples de 14, 3 foram exitosas. Agora nós temos 27 habilitadas, totalizando 477 MW. Ainda afirmo que é um número tímido. Nós temos um hall de projetos já aprovados no mercado, que totaliza quase 2.000 MW. Tem outro banco aqui de praticamente 7.000 MW aqui na ANEL, que está na iminência, também já está disponibilizado para o mercado. E que com certeza esse grupo de empreendimentos vão participar de forma bem competitiva nos próximos leilões a serem editados. Mas o universo agora para esse leilão é de apenas 27 empreendimentos. E nós temos as UTS, totalizando 57 unidades, e com a potência expressiva, 18.000, praticamente 18.700 MW. E as térmicas, elas se subdividem em bagaço de cana de açúcar, cavaco de madeira e casca de arroz. Então essas usinas de bagaço de cana e cavaco de madeira, usinas renováveis, totalizam mais de 1.100 MW que será disponibilizado para participar do leilão. E temos também um número expressivo, 15.438 MW de usinas a gás natural e 2.000 MW, que era o número que eu tinha guardado de cavão mineral, era habilitado para o A-5, não o que participou do de 2014, agora para o 2015. E os 2.100 praticamente usinas a cavão mineral. Aqui eu acho que merece só um registro, citar as 7 usinas hidrelétricas. Nós estamos falando aqui da usina de Itaucar, no Rio de Janeiro, a usina de Apertados Copel, no Paraná, de Telemaco Borba, também no Paraná, e de Escilândia, também no Paraná. Temos uma usina aqui no estado de Goiás, que é a usina de Davinópolis, e uma usina no estado de Tocantins, que é a usina de Perdida 2. E por fim, mais uma usina no estado do Paraná, que é a usina Tibagi Montante. Então, esse hall de empreendimentos hidrelétricos, totaliza a potência de 649 MW, aproximadamente. Bom, a minuta do edital incorporou o teor dos últimos editais aprovados para esse colegiado, e baseando-se especialmente nos modelos dos editais do leilão 3.2014, 6.2014 e 2.2015. E o MME indicou, para o leilão a menos 5, os seguintes empreendimentos hidrelétricos, nós já abordamos, e a descrição dos empreendimentos e as características técnicas, construindo o anexo 8 do edital. Já o sistema de conexão desses empreendimentos hidrelétricos é apresentado no anexo 10 do edital, por meio do relatório da EPE de número 14, de 22 de janeiro de 2015. E sobre as minutas de CCAR, do ponto de vista da construção dos contratos, praticamente não houve mudança em relação às diretrizes estabelecidas no leilão de 2014, que acabamos de adjudicar parcialmente. A minuta dos CCAR foram elaboradas com base nos CCARs, então, do A-5 2014, que foi realizado em 28 de novembro, e destaca-se, diferentemente do A-5 2014, não haverá CCAR para a fonte eólica e solar. Então, esse A-5 não contempla essas duas fontes, acho que essa é a principal diferença em relação ao do ano passado. E com base em tal exposição, considerando que consta no processo 48500-06535-2014-93, voto pela extravação de audiência pública entre 11 de fevereiro e 6 de março de 2015, visando obter subsídios e informações para aperfeiçoar o edital de leilão número 3-2015, que será o leilão A-5 de 2015. O leilão A-5 de 2015, ele recebe, então, o nome de... que será o vigésimo primeiro leilão de energia nova. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela instauração de audiência pública no período entre 11 de fevereiro e 6 de março de 2015, visando obter subsídios e informações para aperfeiçoar o edital do leilão 3-2015, chamado leilão A-5 de 2015. Próximo item.